Olá, está começando Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje nosso programa é bilingüe. Aproveitando que São Paulo recebeu entre 20 e 23 de abril o primeiro Congresso Latino-Americano de Psicologia, promovido pela ULAPS, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, Diversidade vai falar sobre o Congresso e sobre a integração do continente. Um tema que andava meio afastado da mídia e mesmo das pautas governamentais, mas que nos últimos anos tem voltado a mobilizar corações e mentes. No programa de hoje você vai ver a cobertura do Congresso Latino-Americano de Psicologia, quem esteve presente, o que foi discutido. A opinião de quatro psicólogos de três nações diferentes sobre a integração da psicologia na América Latina. No almanac, a história de Simón Bolívar é o libertador. A psicóloga Maria da Graça Gonçalves entrevista o sociólogo Luiz Eduardo Vanderlei. O tema? América Latina Hoje. Psicólogos sem fronteiras. A psicologia rompendo barreiras. Vamos começar mostrando um congresso. A repórter Mia Bruscato acompanhou os quatro dias do encontro no Memorial da América Latina e na Uni9 em São Paulo e conta pra gente o que aconteceu nesta mistura de 19 nações, dois idiomas e muitas ideias. Vem gente de toda a parte da América Latina, representantes de universidades e de correntes de pensamento, diversidades de origens e de sotaques. Mais de três mil participantes, quatro dias de mesas redondas, painéis, reuniões e muitas outras atividades. A OLAP se transformou São Paulo num grande encontro de pessoas, de ideias, de projetos e todo mundo aqui tem pelo menos um objetivo em comum. Criar um espaço adequado, importante, pra que se estabeleça um diálogo entre a psicologia dos diversos países na América Latina. Na primeira mesa redonda, a importância da participação dos psicólogos no processo de integração da América Latina. E a pauta já deu o tom das discussões dos dias seguintes. Como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria envolvem fortemente uma relação com o mundo da cultura e se tratando de uma cultura específica, ela tem, na América Latina, nós temos respostas específicas, nós temos problemas particulares que devem ser enfrentados pelos nossos psicólogos. Em primeiro lugar é combater a fragmentação das nossas sociedades, a individualização, no sentido de separação entre as pessoas, da reflexão, subjetividade, etc. Segundo é incorporar a psicologia a um movimento que já existe, que é do pensamento social, pensamento antropológico, econômico, sociológico. Então trazer esse grande caudal que a gente sabe que existe, mas que não tinha ganhado um corpo coletivo. E terceiro é ajudar a pensar a América Latina nas suas múltiplas imensões, inclusive na sua subjetividade, no que ela significa a perspectiva de construção de um sujeito próprio. Iniciados os trabalhos, não faltou o assunto para os mais diversos interesses. Acho que foi muito interessante a relação da gente pegar os brasileiros, essa questão da nacionalidade mundial. Diversidade, quer dizer, a gente poder ter noção do que está sendo feito de pesquisa, a criatividade dos pesquisadores em termos da originalidade de temas. A conversão de temas e práticas dos psicólogos da América Latina. Então todos os temas que envolviam a psicologia social, que estavam incluídos com a transformação social. Das mesas redondas que eu participei, gostei muito da área de organizacional, que me interessou bastante. Os temas que me gostaram foram relacionados à família, à criança dos filhos e à relação que se tem dentro da sociedade. Eu achei muito interessante sobre os distúrbios do sono. A gente estava comentando aqui como foi a abordagem psicossocial, como está se falando de uma psicologia que foge da clínica e que é uma psicologia absolutamente essencial para a realidade brasileira. Os diálogos latino-americanos foram um tema recorrente, apresentado e discutido democraticamente. Nesta mesa, o que estávamos falando, os distintos integrantes, são as condições bajo as quais nos hemos podido organizar, em um sentido acadêmico, profissional e político, distintas entidades de psicologia da América Latina e, sobretudo, as expectativas que temos para um futuro imediato. A preocupação com a justiça social também esteve presente nas salas da ULAPSE, como a questão da terra e os movimentos populares pela reforma agrária. As países, España, Brasil e México, falamos dos problemas dos campesinos, dos migrantes e dos processos de interação. E na psicologia, a intersubjetividade, as interações, são os pontos claves para o aprendizagem, para transmitir valores, para viver valores. E assim, com esse clima de diálogo e diversidade cultural, foi acontecendo este primeiro e pioneiro encontro da União Latino-Americana de Psicólogos. Para fechar esses dias de reflexão e engajamento, um assunto comum à população latino-americana. As ditaduras militares e os participantes da mesa de encerramento, pontuaram a importância dessa triste, mas necessária memória. A ULAPSE nasce da ideia de estabelecer redes entre as instituições de psicologia e eu acho que resgatar a história desses países, uma parte fundamental para sair daqui para frente em uma rede que possa conter a todos os psicólogos da América Latina que quiser, e que é a partir desse congresso, eu acho que vai se fazer muito mais fácil a comunicação entre a gente. Uma expressão que voltou à tona depois de alguns anos, seja na boca de líderes populares ou de chefes de Estado, é a defesa dos ideais bolivarianos. O que nem todo mundo sabe é que ela se refere às ideias de Simón Bolívar. Simón Bolívar, ou O Libertador, é considerado o responsável pela libertação de cinco países sul-americanos do domínio espanhol. Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Equador. Bolívar nasceu em 1783 em Caracas, na Venezuela. De família aristocrata, ficou órfão aos nove anos. Ainda muito jovem, foi enviado à Madri na Espanha para ser educado. Aos 18 anos, Bolívar casou-se com Maria Teresa de Toro e o casal mudou-se para Caracas. Seis meses depois, Bolívar estava viúvo. Em 1808, na Europa, Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, mas as colônias espanholas recusaram-se a reconhecer a autoridade de Bonaparte. A partir daí, algumas delas passaram a perseguir a independência. A primeira a se levantar foi a Venezuela. O governador espanhol foi deposto pelo exército revolucionário em 1810. Bolívar logo se tornaria oficial desse exército. Dois anos depois, os espanhóis retomaram o poder e Bolívar deixou o país. Nos anos seguintes, ocorreram diversas guerras. As vitórias venezuelanas eram seguidas por derrotas esmagadoras. Em 1819, Bolívar liderou um pequeno exército que expulsou os espanhóis. Só que desta vez, não do seu país, mas da Colômbia. Em 1921, finalmente libertou a Venezuela. E em 1922, um de seus oficiais, Antônio José de Sucre, libertou o Equador. Ao mesmo tempo, a Argentina e o Chile haviam conquistado sua independência sob o comando do argentino José de San Martín. O próximo seria o Peru. Bolívar e San Martín chegaram a se reunir, mas nunca chegaram a fazer uma aliança de seus exércitos. San Martín acabou se exilando para não gerar uma luta por poder com Bolívar. Bolívar chegou ao Peru em 1823. Em dezembro de 1924, a guerra pela independência estava vencida. Após as vitórias militares, Bolívar era presidente da Colômbia, ditador do Peru e presidente da recém-formada Bolívia, região conhecida como Alto Peru, rebatizada em sua homenagem. Era chamada República da Grande Colômbia. O objetivo seguinte foi realizar uma federação das nações da América do Sul. Mas quando Bolívar convocou o Congresso das Nações da América Hispânica, em 1826, apenas quatro países compareceram. Entre 1826 e 1830, a República da Grande Colômbia ruiu. E com ela, as ambições políticas de Bolívar. Ele era um absoluto, um convicto total de que a América tinha que ser unida. E ele vivencia e experimenta isso como um militar nas lutas, desde a famosa proclamação da luta-morte em 1813, até depois a reunião do Panamá em 1826. E ele sempre vai ter essa convicção. Ele pensava em países grandes e pensava em formas específicas de unidades sólidas no continente, capazes de se posicionar de uma forma forte no jogo mundial. Então, acho que essa foi a grande questão que ele pretendia. Ele queria uma América solidária, articulada, que não se envolvesse em conflitos bélicos entre os países, que houvesse uma instância específica de negociações e de articulações, que foi um pouco o que ele sonhou no Congresso do Panamá. Simão Bolívar foi um líder carismático e um político romântico. Uma raridade. Entrou na política rico e morreu muito pobre em 17 de dezembro de 1830, exilado de seu país de origem. Morreu de tuberculose em Santa Marta, na Colômbia. 175 anos depois, se tornou praticamente um mito. Bolívar virou sinônimo de luta por soberania, de luta pela liberdade. O lápis, eu acho que representa, da perspectiva brasileira, um grande interesse de fomentar mais intercâmbio com os outros países da América Latina. O Brasil, tradicionalmente, na área das ciências, na área das profissionais, tem tido muito mais intercâmbio com a Europa, Estados Unidos. Mas existe dentro da comunidade um grande anseio de saber como que outros profissionais em outros países da América Latina estão lidando com os problemas sociais. Efectivamente, eu e todos estamos muito contentos por a efervescência que esta organização e este Congresso, de alguma maneira, refleja. Esta nova maneira ou esta nova forma de participar, de dar resposta, de poder satisfacer a necessidade sentida de poder encontrar espacios de esta natureza que integren a los distintos pueblos latinoamericanos, que integren a realidade da psicologia latinoamericana. Considero que hemos feito um esforço por ter uma palavra pública de maneira compartida, tanto as investigações de movimentos sociais, como a perspectiva crítica da psicologia da liberação. me parece que responde a uma necessidade histórica muito sentida de que os povos de nossos países podam compartilhar o que é uma experiência histórica de já bastante tempo e que não se deve confundir com o que seria uma integração econômica, com um integracionismo. Se trata, pois, de compartilhar as possíveis soluções, todos aqueles conhecimentos que hagan possível que nossos povos possam responder a as problemáticas que se desprenden de uma globalização. Por primeira vez, encontro uma grande via profissional de vincular profissionales, investigadores, universidades e outros profissionales em uma perspectiva interdisciplinaria que abra, no contexto da globalização, um novo espaço para nossos povos. Este encontro, esta entidade, esta alternativa de participação tem que ver com o futuro. É futuro, do futuro que queremos, do futuro que deseamos para nós, como psicólogos, e para a comunidade latino-americana, e, por que não dizer, a comunidade mundial. Além de todos os debates e painéis, o congresso da OLAPS também foi espaço para uma série de encontros paralelos com os trabalhos de alguns grupos de psicólogos do continente. Trabalhos diferenciados, criativos, os novos ares da psicologia na América Latina. O Diversidade destaca, entre esses encontros, uma iniciativa que pretende levar a psicologia ao lugar e no momento em que ela é mais necessária. Por enquanto, a ideia não saiu das paredes de uma sala, mas, se depender do engajamento desses profissionais, a psicologia vai cruzar as fronteiras em direção à ajuda humanitária. Num primeiro momento, nós vamos estabelecer as bases institucionais do funcionamento do movimento Psicólogos Sem Fronteiras, legalizando uma organização não governamental internacional. O lançamento do projeto Psicólogos Sem Fronteiras contou com o apoio de representantes de vários países latino-americanos e da Organização das Nações Unidas. Psicólogos têm duas áreas fundamentais. Um, com os trabalhadores humanitários, uma área importantíssima de treinar eles. Trabalhadores humanitários podem ser qualquer um que trabalhe em uma situação de emergência. Bombeiro, policia ou um especialista na matéria. com os trabalhadores humanitários e a outra com a população que sofre a emergência. Então, essa iniciativa de criar uma instituição de psicólogos para atuar na emergência, eu acho que é uma ótima ideia. É que precisa estar articulada, organizada, precisa ter uma resposta desse tipo que eu acho que é muito boa. E o desafio lançado na ULAPS aos psicólogos já obteve uma primeira resposta. Gente que acredita que a psicologia deve atuar ao lado da solidariedade. É importante que a gente se mobilize no sentido de ajudá-las em alguma medida. E o psicólogo, eu creio, que tem muito a contribuir nesse sentido. Psicologia também é cultura. Teve música, teve teatro, teve dança, e até carnaval. A programação cultural da ULAPS foi especial. Mais que uma grande festa, foi uma mostra da latinidade em sua essência. Se a identidade de um povo passa pela cultura, então a arte dá as pistas. Que gente é essa? Por isso, o Memorial da América Latina justificou o nome. E todo mundo quis conferir o que esses latino-americanos têm para mostrar sobre si mesmos. O povo crente, que faz da fé um acontecimento, é a brasilidade da folia de reis. Para aprender com o outro, horror. E por falar em diversidade cultural, a japonesa aqui ensina a salsa. É uma questão de prática, todo mundo pode aprender a dançar, é só querer. Tudo é questão de vontade. O brasileiro Renato Braz cantou em espanhol, tem os folclóricos da América Latina. E do México, os mariachis trouxeram o ritmo alegre. O mariachis é a cultura mais fiel do México, que temos no México. É a música que temos, a sangue mexicana está todo no grupo de mariachis. Quem estava longe de casa, matou a saudade. Normalmente estamos muito felizes, um saludo a todos os meus paisanos. E quem nunca foi ao México, ficou com gosto de quero mais. Parece que eles são bem descontraídos, né, divertidos. Foi muito interessante, muito legal. Também teve música regional cubana. E atores ensinando no palco o que muitos latino-americanos sentiram na pele durante as ditaduras militares. Crisão e tortura. Teve a banda Pátio do Hospício. Viz próprios usuários de um serviço de saúde mental brasileiro. Há cinco anos, o grupo não só faz e vende as fantasias, como participa da maior festa popular do Brasil. O que a gente sente é tão emocionante, é tão vanglorioso, por a gente fazer parte de uma entidade, desloquinho, né, entre os varejos, assim, sabe. Eu acho que, pra mim, foi uma gratificação muito grande. E continua em junho o ciclo Identidade e Histórias Construídas no Videoclube do CRP em São Paulo. No dia 3 de junho, será exibido o filme Mew, de Michael Apepage, com Jude Foster e Liam Neeson. Após a projeção, haverá debate com a psicóloga Mitsuko Tunis e assistente social Lúcia de Cássia Tavares. E no dia 17, é a vez do filme de Clint Eastwood, sobre meninos e lobos, com Sam Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. O debate, que acontece depois do filme, contará com o psicólogo Antônio da Costa Ciampa e da assistente social Neire Bruno Chiaquio. As sessões acontecem sempre às 21 horas, no auditório do CRP. Maiores informações você encontra no site do Conselho www.crpsp.org.br. E na entrevista de hoje, vamos continuar falando de América Latina. A psicóloga Maria da Graça Gonçalves recebe o sociólogo Luiz Eduardo Vanderlei. Ele fala sobre as perspectivas de integração e do papel da universidade e dos fóruns de classes nesse contexto. Vanderlei é livre docente pela Faculdade de Educação da USP e foi reitor da PUC São Paulo na década de 80. Professor, a psicologia acabou de passar por um encontro que para nós foi muito importante, o primeiro encontro da ULAPSE, da psicologia latino-americana, e nos fez pensar, foi um momento de encontro bastante interessante, nos fez pensar sobre qual a importância hoje da gente pensar América Latina. E qual seria a unidade possível? Ela passa pelo Mercosul? Como é que o Mercosul entra nessa discussão? Por onde que a gente poderia ir para entender melhor o que deveria ser a integração latino-americana? A história começou já com os nossos grandes líderes libertários. Então, você pega na história das independências de cada país, desde o México, Colômbia, Argentina, Brasil, sempre os grandes Martins e todos os outros tinham um pouco essa visão de uma América Unida. Você falava até América, a Grande América, etc e tal. Mas era mais utópico, porque não tinha condições mínimas naquela época de conseguir chegar lá. Bom, aí pouco a pouco vários países tentaram, mesmo no Brasil, desde a época do Juscelino, até hoje, sempre houve tentativas, por exemplo, a Operação Pan-Americana, que ninguém nem fala, opa! Foi uma tentativa nessa linha da integração. Há coisas conhecidas, na CEPAL, a Comissão Nacional para a América Latina, o Grupo Andino, todas tentativas muito limitadas, muito restritas, e nunca aconteceu um grande evento mesmo. saiu mais por diferenças culturais, diferenças de governo, de história, né? Porque, claro, você tem partidos similares, vamos dizer, mas se você vai buscando uma realidade concreta, não é bem assim, né? Porque cada povo, principalmente os de tradição indígena, tiveram uma cultura completamente diferente, por exemplo, da nossa aqui. Então, esse diálogo não é fácil, o diálogo cultural. E mesmo lá, porque você viu os de tradição espanhola, tem uma dificuldade imensa de entender a realidade indígena. Então, por aí a gente já vê que mesmo em cada nação há um conflito cultural enorme que precisaria ser mais trabalhado, etc. Então, dessas perspectivas todas, uma que, pelo menos aparentemente, parece que deu mais certo, é exatamente o Mercosul. Agora, não é fácil. Há, primeiro, mesmo no Mercosul, um distanciamento, assim, até psicológico. E mesmo na parte comercial, há problemas porque ainda não há tribunais para decidir. Então, estoura um problema com açúcar, estoura um problema, sei lá, com qualquer outra coisa, roupa. É difícil o diálogo, não tem uma instância supranacional que pudesse resolver isso aí. Bom, em uma política externa do Lula, que é então ampliar, principalmente para a China, a África do Sul, surgiu uma ideia também mais forte de superar, não, fortalecer o Mercosul, mas superá-lo numa integração sul-americana, o que cria um programinha com o Centro-América, porque deveria ser, talvez, então, a América do Sul e o Caribe, não é? Mas ficou aí, então, também uma tensão que vai ter que ser superada. Mas a ambição, e aí eu acho que o Chile tem que entrar para valer a Venezuela, com todas as dificuldades, Colômbia, numa integração sul-americana daria um passo espetacular. Criaria um mercado incrível e aí com nuances culturais impressionantes, são indígenas, negras, europeias e tudo isso aí misturado. Mas, no fundo, o grande drama mesmo, tanto o Mercosul como a América do Sul, ainda é que está muito no nível governamental, da diplomacia. Enquanto a sociedade mesmo, sociedade civil organizada, movimentos, associações, então, como vocês aí na área da psicologia, não se fortalecerem, não se organizarem, não vai avançar. Você pega a opinião pública, a mídia, nós estamos aqui numa sessão de mídia, pouquíssima coisa sobre o Mercosul, nem se fala nada, a integração sul-americana não tem, só quando tem uma briga, um atrito de governo, aí sai na primeira parte. Mas é difícil, o pessoal não percebeu a dimensão do que seria uma integração da América Latina. Então, vamos dizer, do lado positivo, há sinais espetaculares, né? Que são exatamente essas associações, essas uniões, esse desejo de uma integração. Mas, do lado negativo, são ainda problemas históricos complicados, uma visão neoliberal que os governos normalmente são impelidos a assumir. e, então, uma resposta, vamos dizer, que vem das raízes da América Latina mesmo, ainda estamos longe de conseguir. É, então, eu acho que esse desafio, né? Eu acho que, talvez, para nós que estamos nesse lugar, seja o mais importante de reconhecer, realmente, que falar de uma articulação latino-americana é falar da valorização da cultura, né? Enquanto cientistas, profissionais, recuperar, né? Esse olhar para essa cultura valorizando tudo isso. Durante anos, a gente fazia até algumas reuniões, né? Até os presidentes, a gente chama reuniões de cúpula. Você vê que é uma palavra horrível, né? Em vez de ser reuniões dos povos, é reuniões de cúpula. Mas, me parece que um caminho também, então, é essa antecipação que eu falava tópica, um mecanismo novo que a gente tem que apostar são as redes e os fóruns. Porque se você cria uma central, se você cria um partido, já tem que ter uma diretriz, já tem que ter uma definição ideológica, etc. E fóruns e redes, não. Cada um mantém a sua autonomia, mas tem uma estratégia comum. Então, claro, lá você falava com psicóloga brasileira, e eu ia levar com a psicóloga mexicana. Mas a estratégia comum é viável, não é possível. Então, quer dizer, há pontos comuns na América Latina, que vem exatamente dessa cultura nossa, desse enriquecimento mútuo. E há pontos heterogêneos, diferentes, mas hoje o que é? A universidade não é o mundo da cultura, é o mundo do pluralismo, da diversidade. Você tem que respeitar isso. Então, respeite-se a diversidade, mas vamos buscar os pontos comuns. O único que vai buscar esses pontos comuns? Nas redes e nos fóruns. Porque aí cada um vem com a sua experiência, com a sua vida própria, com a sua autonomia, mas ali se traz-se uma estratégia comum. Então, as redes e os fóruns, eu acho que por que o Fórum Social Mundial adquiriu essa força? Você vai lá, é uma loucura, você tem de tudo, desde experiências maravilhosas até coisas malucas. Mas ali você sente que é um fórum, então cada um pode apresentar a sua experiência, o seu projeto de sociedade, e daquilo diário está emergindo alguma coisa nova, por isso que até o, como se chama lá, a bandeira em outro mundo é possível. Eu poderia até dizer, uma outra América Latina é possível, se a gente quiser e tal. Então, apostar realmente nessas redes, nesse esforço. Está ótimo. Professora, agradeço muito a sua presença, a ter aceitado aqui o nosso convite, e ter trazido importantes reflexões aí para esses nossos desafios em relação à América Latina. É isso. A diversidade vai ficando por aqui. Dia 16 de junho, estamos de volta para falar sobre drogas. Espero por você. A diversidade vai ficando por aqui. A diversidade vai ficando por aqui.